E ela mesmo assim passa na rua linda E passa a falar mal dela daquela menina já E nem sabe donde ela vem e nem a conhece E a bimbi, e a bimbi vai pôr-de-lhe-pê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe E passa a falar mal dela e nem sequer conhece a moça Eu cheiro bem, eu vivo bem, vai me pôr aonde? Eu cheiro bem, vai me pôr aonde? Fala, sou Joaquim, quais mulheres que tu tens? Se não te enxergam não sou eu, ai, vivo no Marsali Mas eu não sou daqui, quais mulheres que tu tens? Se não te enxergam não sou eu, ai, vivo no Marsali Mas eu não sou daqui Aqui na banda falam que eu cheiro mal e se cheiro velho assim Ai, 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 eu curti trabalho Mocota, essa dama não é pra te contar Quero ouvir você Mocota, te aconselho a tirar o pé, cota Mocota, essa dama não é pra te contar Mocota, te aconselho a tirar o pé, cota Ai, ué, Mocota Cinco anos de trabalho Você paga o gif dela Uma dama desse tipo Tem uns gostos muito caros Toda roupa que ele usa Ele compra no arreio É na costa de boutique Onde tem uns grifes chiques Mano, é melhor deixar, deixa Deixa O quê? Deixa Amor, amor Mano, é melhor deixar, deixa 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 Ai, eu ouvi Ai, eu vou contar Mocota Essa dama não é pra te contar Segue Segue Mojota Te aconselho a tirar o pé, cota Ai, ué, Mocota Mojota Essa dama não é pra te contar Segue Segue Mojota Te aconselho a tirar o pé, cota Segue 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 Você vai estragar meus filhos Que lhe é que me quer Hoje aqui não me persegue Por favor, não me persegue Eu cheiro bem, eu fico bem Vai me por aonde? Fala, sonjo, aqui Eu cheiro bem, eu fico bem Vai me por aonde? Fala, sonjo, aqui Eu cheiro bem Ai, 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 ai Mocota Essa dama não é pra te contar Segue, segue Mocota Te aconselho a tirar o pé Cota Mocota Essa dama não é pra te contar Ai, 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 mico Mocota Te aconselho a tirar o pé Cota Mocota Quero ouvir Essa dama não é pra te contar Ai, 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 mocota 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 Essa dama não é pra te contar São todas pra me Sim Mocota Te aconselho a tirar o pé Cota Obrigado Obrigado Yeah Come on Mocota Mocota Essa bichona Essa bichona Chama um bichona Mas a miúda Comanda a zona Quem paga rebele Quem toma ela é o outro Quem paga lujele Quem vê novela é o outro Quem paga aguele Quem toma banho é o outro Quem manda salvele Quem faz chamada é o outro Mocota Nosa João Música Esse quer me matar, na música quer matar E esse quer me matar Esse quer me matar E 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 esse quer me matar Acha que ela baixa mais do que eu Vem cá E esse quer me matar 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 E esse quer me matar